Olá a todos! Que a paz de Cristo esteja sobre a vida de todos vocês. Bem-vindos no ADEC TV, aqui no quadro, no Entre Elas. Nós estamos ainda em comemoração ao mês da mulher, dia 8 de março. Nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher e esse mês nós estamos fazendo uma série especial com diversos temas e com várias mulheres. E hoje aqui no estúdio nós estamos recebendo a Arine, a Ellen e a Sandra para bater um papinho sobre florescer entre espinhos. E isso vai rendendo mais um pouquinho, não é meninas? Bem-vindas! Obrigada! Sandra, teve um programa que nós demos uma leve pincelada, né? Sobre florescer entre espinhos. Agora vamos aprofundar no assunto. O que é florescer entre espinhos? É difícil, né? É difícil porque, historicamente, falando em estudos que a gente vê, uma planta muito bonita que floresce entre espinhos é o liro. Ela é uma planta que não dá para explicar como que uma planta daquela consegue, em meio de toda aquela dificuldade, florescer e fazer bonito igual ela faz. Com toda dificuldade que o espinho machuca, né? O espinho, ele fere, ele atrapalha o desenvolvimento de qualquer planta. Eu gosto muito de planta, sabe, Carol? Você gosta, Arine? Ah, eu gosto. Então, eu sei, assim, que se tiver o espinho, ele atrapalha mesmo o desenvolvimento da planta. Ele sufoca. Mas, ah, o liro, assim, ele consegue. Então, ele dá uma lição muito bonita para a gente. Que a vida é cheia de espinhos, né? O Senhor Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições, que nós iríamos sofrer neste mundo. Os espinhos da vida são vários. Ele pode ser, assim, uma falta de emprego, uma doença na família. O espinho, ele pode ser, assim, uma rejeição. Uma falta de perdão. Uma falta de perdão, né? Uma falta, assim, de empatia. Então, são tantos espinhos, são tantos percalços, esses empecilhos, né? E que trazem esses ferimentos para o nosso crescimento, principalmente espiritual. Aí, a gente acaba, assim, deixando de exalar o bom perfume de Cristo. Acaba deixando de crescer na obra do Senhor, por causa que a gente vai dando espaço mais para os espinhos. Ele deixa se sufocar por esses espinhos, por essas intempéries da vida. Mas o Senhor Jesus ensina que tem como. Ele é o lírio dos vales, né? Ele conseguiu e ele ensina para a gente que nós podemos conseguir florescer entre espinhos. Às vezes, os espinhos estão só nos espetando, mas, às vezes, tem um que está fincado ali, né? Estamos mexendo mais na ferida, né? Está doendo mais. Aquele que, às vezes, você passa e ele está só te dando umas espetadinhas. Vira e mexe e está lá. Está lá. Mas e aquele que está fincado mesmo, como se ele estivesse na pele, doendo o tempo todo? É mais difícil ainda, né? Com certeza. Muito mais difícil. E, Carol, assim que, igual ele está mexendo em uma ferida, né? Enquanto aquela ferida não for feita os curativos necessários ali para poder cicatrizar, não vai parar de doer. Aí, é onde que vem, às vezes, é um perdão. Uma cura, uma restauração. Ô, Sandra, a Bíblia fala várias vezes dos lírios, né? Fala lá em Cantares, Salomão fala. Nem Salomão conseguiu se vestir, né? Jesus fala lá no Sermão do Monte, em Mateus 5, 6 e 7. E Oséias também fala, lá no capítulo 14 do livro de Oséias, no versículo 5, O Senhor falando para Israel, serei como orvalho para Israel, ele florescerá como lírio, como o cedro do Líbano aprofundará suas raízes. Ele florescerá como lírio. Aí, eu quero te perguntar assim, é que eu acho que o Senhor está querendo dizer assim, olha, Israel, povo, Aonde vocês estiverem, eu vou dar o sustento, eu vou ser o orvalho e vocês florescerá como o lírio. Porque o lírio, a Arine falou, ele floresce em qualquer ambiente. Pode ser um ambiente mais hostil. O lírio, ele floresce e fica maravilhoso. E quando você acha assim, quando a gente consegue florescer entre os espinhos, os espinhos acabam se transformando, mudando, caindo, porque estão ao nosso redor? Eu acho que não, Carol, porque com o processo de uma flor, ela vai crescer, ela vai florescer, ela vai ficar vistosa. Mas vai chegar o tempo, vai chegar a estação, as pétalas vão cair e ela vai voltar ao processo, né? De ter que florescer de novo, né? Geralmente mais bonita, porque é a segunda vez que ela já vai florescer. É um processo na nossa vida. Os espinhos não têm como nós... Chegamos mesmo. Não passarmos, não estarmos, às vezes, no meio deles. Nós precisamos aprender como reagir a essas espetadas, né? Para elas não ferirem, então. É, porque às vezes vai ferir, mas eu também não posso ficar lamentando o tempo todo por causa daquela ferida. Igual você falou, e aquele espinho que vai profundo? A gente vai ter que ir lá, né? Fazer uma incisão, né? A gente vai ter que... É, tirar aquele espinho. Nós vamos ter que fazer isso. Isso faz parte do nosso crescimento. Hoje nós estamos falando aqui da vida espiritual, mas a nossa vida em todas as áreas, né? Nós sempre vamos ter grandes desafios, grandes espinhos, coisas que vão machucar mesmo, vão até rasgar. Mas vai sarar. Nós vamos florescer, vamos aprender a lição, né? E depois vem uma nova estação e o processo repete tudo de novo. Tudo de novo. Esse espinho faz lembrar do espinho na carne de Paulo, né? A Bíblia não especifica esse espinho. Mas o Senhor fala assim, a minha graça já te basta. Ele fala assim, que a gente vai ter... Nós teremos os espinhos, nós vamos ter os problemas. Mas a graça do Senhor nos sustenta. A gente lembrar dessa maravilhosa graça, a gente lembrar desse amor. A gente já pode se alegrar. Vai ter os espinhos, vai. E esse espinho que se fala assim, que fica lá, que nos machuca, né? Que a gente precisa desenvolver o perdão, é um outro tipo de espinho também. Que precisa ser curado, precisa ser libertado. E isso eu acredito que o Senhor tem esse poder. Para arrancar esse espinho. Para fazer essa cura, para fazer esse processo maravilhoso. E a graça deles vai nos sustentando. Vai. Dia a dia. Paulo orou, né? Mais de uma vez, né? Até que o Senhor respondeu. A minha graça. Eu te passo. Só para a gente pensar lá na frente, o que que espera, né? Ele adquiriu esse espinho, acho que depois que ele pediu para ver o terceiro céu, né? Ele orou, foi lá, depois ele deu um espinho na carne. Então, tem vários sentidos, várias explicações, né? Tem o espinho, que é o espinho da vida. O espinho que pode gerar amargura, né? E tem aquele espinho que fica ali. Mas é para a gente dependermos daquela graça maravilhosa de Deus. E que pode ser, que lá na frente que vai vir esse alívio, esse poder maravilhoso de Deus trabalhando nas nossas vidas. Então... Eu acho que tem espinho, tipo de Paulo, né? É, Lissandra, se vocês concordam. Deus falou assim, não. A minha graça te basta, porque às vezes Deus não pode tirar, porque a gente precisa desse cinho... Para lembrar. Que Deus é soberano. Ele é maior. Ele é a nossa... Ele é o nosso alívio. Ele é o nosso... Senhor, né? Nosso alívio. Porque se Deus tirar aquele espinho, a pessoa não precisar ter um cai. É. Vai afrouxando, vai deixando de buscar. Então nem todo espinho é ruim. Nem todo espinho é ruim, né? Vai afrouxando. É. Vai ficando sempre muito fácil, muito fácil. Passa a não dar valor. Tem todo o processo, né? A pessoa precisa passar pelo que é processo para poder conseguir. Voltando ao assunto do lírio, né? O lírio, ele é uma planta... Ela vai contornando, vai contornando, vai contornando. Vai até sair bonito lá na frente. E faz bonito. E perfuma ainda. É. E perfuma ainda. E perfuma. E resala. E lírio é citado na Bíblia, né? Muito. Nem o Senhor Jesus falava, nem Salomão, em toda sua glória, se vestiu como os lírios dos campos. Então é uma planta que ela é citada, ela é exemplificada. Então, assim, podemos fazer como os lírios. Às vezes o espinho fica lá por permissão de Deus, para dar a graça, né? Para nos ensinar. E às vezes o espinho está lá para trabalhar em nós a cura. Então, assim, tem várias situações aí. Ah, que é o Salomão também. Cantares. Cantares, Salomão. O Cântico dos Cânticos. Cantares, dois, dois. Dois, dois. Qual lírio entre os espinhos, tal é o meu amor entre as filhas? Tá vendo? É que ele já fala. Qual lírio entre os espinhos, tal é o meu amor entre as filhas? Muito lindo. Muito lindo, né? O amor de Deus pela igreja, né? Pela igreja. Ela destaca para ele ali. Mesmo. Maravilhoso, ele repara nela e mostra o amor derramado por ela. Isso é muito bonito. Mesmo ali, né? Tendo os espinhos. Mesmo aquelas dificuldades, está vendo as dificuldades. E ele está vendo a beleza. Está vendo a beleza. Amor. De Deus é lindo, né? É. E quando a gente fala assim, Ellen, Sandra, Arim, às vezes a gente pensa assim, não, aquele ambiente, como que eu vou trabalhar naquele ambiente? Aquele ambiente não é apropriado. Como que eu vou servir tal pessoa, tal pessoa, né? Não, não, como, como, é, vamos dizer, tal pessoa não comunga, né? Dos mesmos princípios que o meu. Eu estou trabalhando com ela. Mas aí a gente vai para a Bíblia. Como que eu vou ser luz lá? Aí a gente pega alguns exemplos na Bíblia. Aí eu falo para você, José. José floresceu. Ali no Egito. Ali no Egito. Dentro de um palácio. Todos os regalinhos. Todas as regalinhas. Tiravam ele da presença. Não tiraram ele da presença. Nenhum espinho ali. Vamos pôr assim. Daniel. Com todos os manjares do rei. Não se contaminou. Não se contaminou. E olha, né, Daniel foi muito jovem para a Babilônia e morreu na Babilônia, né? E outro exemplo, fugiu o nome dele, Ananias. Era Ananias o mordomo de Acabe? Ananias. Ananias escondeu cem profetas, né? Cem profetas. E o rei Acabe, da terrível, de Isabel. Servindo o rei Acabe. Ele era o mordomo. Primeiro homem do rei. E mesmo assim, a Bíblia fala que ele era o homem que temia o Senhor. E você acha isso possível hoje? Acha, Sandra? É possível. Com certeza. Temos a palavra, né? Oração. Isso é questão de fidelidade, né? Isso é que eu acho que é o maior empoderamento de mulher. É ser fiel. Manter fiel aos princípios, aos ensinamentos ali. Independente do lugar. Independente onde ele estiver. Então tem como o ambiente não me contaminar. E hoje contamina muito, né? Todo lado. Mas a Bíblia me dá exemplos que tem como não me contaminar. Ele não, na verdade, ele não, nós não podemos permitir que o ambiente venha nos contaminar. Porque aí, se você permite isso entrar no seu coração, você está pondo. O que está em jogo, posso dizer assim, é algo muito valioso. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Tem que ser. De estabelecer um limite daqui para lá, não. E o caráter de Cristo, nós temos que ser a imagem e semelhança dele. Então, por onde a gente for, é ser como o Senhor é. É observar os passos dele e andar assim, trilhando um passo atrás do outro, dele mesmo. Imitando a maneira dele viver mesmo. E tem como, sim. Nós somos luz neste mundo. Somos sal da terra neste mundo. É verdade, né? O quanto o mundo fala. A mulher fazia assim. É, não. Eu sou contrária. Eu sou posicionada. Conheço tanto para afastar da presença de Deus, né? Meu corpo e minhas regras. Eu que amo minhas regras, né? Tudo o contrário, é. Tudo o contrário, mas dá para seguir. E lá na frente a gente vê que essa vai ser honrada, né? A mulher que teme ao Senhor vai ser honrada. Ela inverteram até o conceito de submissão, né? Sim. Inverteram. Eles usam para, tipo, mexer com o brilho da mulher, né? Falar que a mulher é... Submissa é como se fosse a escrava, né? A escrava. Totalmente distorcida, né? A ser, né? A boba ali, né? É submissão, essa é ajudadora. É andar junto, é dentro do mesmo propósito. É estar sob a mesma missão. Crescer junto. A mulher soube a mesma missão, né? Que é o reino do Senhor. Então, eu não vejo. Hoje, muitas mulheres, quando você fala dessa submissão com elas, elas ficam ofendidas, não aceitam essa submissão. Mas esse é o papel original da mulher. Ser ajudadora. E dom, né? Justamente. E a palavra de Deus não mudou. E nunca vai mudar. Não muda, né? Perpetuamente, ela é a palavra de Deus. Ela não mudou. Então, eu vejo que nesse tempo que nós estamos vivendo, o ataque está grande, né? Está muito grande. Realmente, muito grande. Mas tem uma geração de mulheres cheias do Espírito Santo levantando e se colocando no papel conforme a palavra do Senhor e amando viver o papel conforme a palavra do Senhor. e elas estão batendo de frente. Não, eu não sou a mulher que o mundo quer. Eu sou a mulher segundo os conceitos da palavra do Senhor. É o que fala lá, né? Provérbios 30, 28. A mulher fiel será honrada. A beleza é passageira, né? A vanha, a formosura. Mas a mulher fiel permanecerá honrada. Eu trocaria essa palavra nos termos de hoje para a mulher ponderada. Justamente, essa era empoderada. O que que é honrada? Vamos terminar aqui empoderada. A gente volta no segundo bloco. Começando daí, até daqui a pouquinho. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Voltamos, estamos de volta. Arine, a Ellen, Sandra, nós terminamos o bloco falando lá que a Arine se trocaria, né? A honrada por... Empoderada. Empoderada. Eu falo, não gosto muito dessa palavra, mas para entender, né? Nos termos de hoje, essa honra que a gente vê aquela mulher que segue os caminhos de Deus, que percebe ali os ensinamentos do Senhor. Gente, a vida dela é cheia de honra e bênção. Não sai, não tem como. Porque o próprio Senhor falou que ela vai ser honrada. Não tem como, né? Não tem como. O que é honra? Na verdade, se todos seguissem os princípios bíblicos, o mundo seria muito diferente, né? É honra quando você recebe ali aquilo que é merecido, aquilo que o Senhor preparou de melhor para você, seus filhos são uma bênção, sua casa é uma bênção, sua vida é uma bênção em todos os sentidos. Pode até vir os espinhos, né? Que vem, né? Mas o Senhor está ali, né? Contorna. Contorna. E quando a gente fala assim, isso tudo vem da obediência, né? Obedecer. Obedecer. Não é, Sandra? Os grandes problemas que a Bíblia teve, que os homens da Bíblia teve, sempre estão relacionados à desobediência, até mulheres, né? É, os grandes problemas que nós temos na nossa vida, são por causa de uma desobediência. Basicamente. Basicamente, porque... O princípio lá da desobediência, lá em Gênesis, né? Vamos começar, em Gênesis. Desobedeceu lá em Gênesis. Desobedeceu. E por que o inimigo foi mexer primeiro? Com a mulher. Porque ele sabe que a mulher é o quê? Influencia. Ela, quando quer, ela influencia, gente. Ela, ela... Tem jeito dela, né? Ela mexe, né? Com tudo, com marido, com família. Ela tem o dom, né? Ela tem esse dom. Então, ele sabe que ela tem esse poder de persuasão. Então, ele age ali. É onde a mulher vai mostrar o seu empoderamento. Sendo o quê? Fiel ao Senhor. E eu vi uma palavra que eu achei tão linda, falando justamente dessa passagem, né? E falando que lá no Éden, tal, ela foi enganada, mas aí vem a palavra de Deus falando que através de uma mulher, a cabeça da serpente seria esmagada, porque ela iria gerar, né? Então, isso é muito bonito, isso é muito lindo. Porque ela foi muito humilhada, né? Foi humilhada, mas... A humilhação trouxe honra. Ele trouxe honra. A gente sabe que Deus é maravilhoso. Deus não deixou o diabo nos inferiorizar, nos destruir, destruir a criação, nos deixar com aquela culpa, né? Aí Deus vai lá e fala assim, né? Não, mas é através dela que vai vir o Salvador. Vai vir o Salvador e veio. E veio. Pra glória do Senhor, né? Isso é maravilhoso. Deus nunca deixou, né? Nosso... Não deixou o diabo sapatear em nós, não. Não, não deixou ele. Ele tenta até hoje, mostrando de forma bonita, sutil, o empoderamento feminino aí, né? Da independência feminina, que é um engano, gente. A mulher, ela tenta, eles tentam colocar a mulher livre, mas ela não torna-se livre do jeito que o mundo prega. É uma liberdade onde eu tenho que afrontar, eu tenho que ir contra, eu tenho que agir de maneira totalmente fora dos princípios, que é a maneira que prega, totalmente fora dos princípios de Deus, como forma de liberdade, mas lá na frente não dá certo. É porque as pessoas se confundem em conceito de liberdade. Liberdade com libertinagem, gente. A liberdade, ela tem um limite. Sim. A minha liberdade termina onde começa a dar L. E não foi o propósito de Deus, né? Se eu passar desse limite é a libertinagem, e não é o propósito de Deus. Deus nos deu livre e arbítrio, mas ele tem limite. Tem limite, foi imposto limite pra nós. E nós podemos ver hoje na nossa sociedade, esse empoderamento, ele é tão assim, como eu posso dizer, ele é tão, é um veneno no coração de algumas mulheres, que muitos os casamentos são desfeitos por causa disso, porque o homem já não suporta mais, ele precisa de uma ajudadora, ele precisa de uma mulher que esteja ao lado dele, que esteja assinando, uma mulher que esteja somando na criação dos filhos, na casa, né? E ele não tem essa mulher porque ela se empoderou, se achou empoderada demais, ela tomou o lugar do homem, tentou colocar o homem no lugar dela. Aí ela começa a competir. Né? Começar. Aí, justamente. Começar a competir. Eu conheço casais que competem. O casamento acabou, os traumas na família, na cabeça dos filhos. Isso gerou um desequilíbrio onde os filhos, hoje a gente percebe nas escolas, atualmente onde eu trabalho muito nessa área, né? Como que tá assim... Saiu daquela estrutura que Deus colocou tão maravilhosamente, tão perfeita e como que aquele desequilíbrio tá assim estampado nas crianças e nos adolescentes, assim. É, tem tanto estampamento, né? É nítido a falta, assim, daquele papel bonito que o Senhor colocou pra esposa, pra mãe, ser distorcido de tal forma que eles estão sem parâmetro, sem direcionamento, sabe? Estão sem aquela estrutura familiar adequada pra conseguir desenvolver. Não tô falando que a mulher tem que ficar em casa, né? Sim, sim. E não trabalhar. Não quero dizer isso. Não, a mulher de progresso 31, ela trabalha muito. É, né? É, né? Eu trabalho. E o homem também, quando ele puder ajudar a mulher nas tarefas, que isso é desonroso pra ele, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma, deve ajudar. Nós estamos falando do equilíbrio. É um equilíbrio. Aí a gente vê, quando vai conversar, né? Vê os pais, assim, tá conversando, a mãe tomando a frente, a mãe assumindo tudo, e o filho não tendo aquele, aquela estrutura do pai, né? E do papel da mãe. Então, ele fica, assim, não percebendo como que funciona, confuso e não atende às regras. Assim como a mãe não tem aquele, o parâmetro do Senhor, o filho automaticamente vai seguindo aqui. E nós falamos sobre isso aqui, né? É um efeito dominó. Sabe? As meninas já crescem. Você também tem adolescente, né? Eu também tenho. Elas vêm, a gente tem muito cuidado, elas já vêm crescendo sem aquele, é como se não pudesse mais sonhar em ter filhos e se casar. Como se isso fosse proibido, que o negócio é trabalhar e ser independente. É. Como se ela não pudesse trabalhar, ser independente financeiramente e também ter o sonho de ter uma família. Se nós viríamos, né? Não alertar pra isso aí. Entra isso na cabeça das nossas filhas. Entra. Eu peço a Deus todo dia pra pôr o desejo no coração da minha filha de ser mãe, de ter a família dela. Tento pedir, tá? Temos. Não tá assim, Elie? Tá. E tá. Cada dia que passa tá mais difícil. Ela tá difícil. É complicado mesmo. Elas estão crescendo assim, Sandra. É. Por isso que nós temos que criar nossos filhos, né? No caminho, junto com eles, no caminho, porque eles vão observar dentro de casa. Quando nós chegamos, nós comentamos sobre isso, né? É. Eles vão refletir o que eles viveram dentro de casa, o que eles absorveram dentro de casa. Nós somos assim, né? Nós fizemos assim e com eles não vai ser diferente. A gente aprende com o exemplo, né? Com os exemplos. E o exemplo vem de casa. Seja ele bom ou ruim, né? Seja ele bom ou ruim. Sim. E é onde que, onde ela vê tanta dificuldade, né? Na vida de alguns, alguns adolescentes, jovens, porque a estrutura e a base familiar, ela foi rompida. Tá desestruturado mesmo, assim, não tem os papéis ali definidos, estabelecidos. Que Deus é tão bonito, que Deus é tão perfeito, né? Coloca tudo tão direito. E aí vem o inimigo, assim como ele usou aquela malícia pra enganar, ele tá usando até hoje de malícia e distorcendo. As pessoas podem estar assistindo e falar assim, a menina, né? Minha palavra, assim, eu falar isso hoje em dia, nos dias de hoje, uma educadora... Você é doida! Pensar assim? Que que é isso? Né? Mas eu, eu sei o que eu falo, eu sinto o que o Senhor Jesus ensina, eu amo a palavra do Senhor, eu tenho que temer e seguir esse mandamento, esse ensinamento tão bonito. Então, e eu sei, a gente percebe, né? Quando que, lá na frente, como que reflete isso tudo e tal. E acaba bem quando segue o Senhor. E, na verdade, Helen, vamos lá. Você tá, você faz uma faculdade, né? Então, você tá lá no meio, né? Não tô falando de instituição, nada. Mas, você percebe? Mulheres lá, com esses pensamentos, sem vontade de ter... Sim, às vezes as pessoas falam, falam assim, não, agora é estudar, é formar, é depois trabalhar, pra depois pensar e às vezes nem pensa. Nem pensa. Ah, é trabalho demais, é uma vida pra mim, responsabilidade a mais e tal. E não tem aquele sonho, né? Porque eu sempre tive de criança, né? Aquele sonho de ser mãe. Hoje em dia é muito difícil você ver uma criança, um adolescente com esse sonho. Parece que virou um peso pras mulheres. Parece que até quase virou num tabu. Um tabu, né? E é um princípio da palavra do Senhor, né? É aí mesmo que o inimigo tá trabalhando. Quando eu falo que esse conceito feminista absurdo que tem levantado o nosso meio, né? Essa liberdade pra você, em alguns lugares, já países liberados pra fazer um aborto uma criança de semanas, como se a vida não importasse, essa falta de amor ao próximo, essa falta de empatia, de sentir a dor do outro, que ali o feto tá, já sente. E feminismo, entre aspas, né? Quantas mulheres vão morrer no aborto? Então eu posso tirar? Vinte e quatro semanas, seis meses, gente. Todo formado. Todo formado. Então, o inimigo ele veio deturpando tudo isso na sociedade e infelizmente por um bom tempo nós estivemos calados. Sempre calamos, né? Calados, mas eu acho lindo quando eu começo a ver os movimentos dentro das igrejas, de trabalhos de mulheres, sempre abrindo a mente das mulheres, elucidando as mulheres conforme a palavra do Senhor. Sempre trazendo, né? Mulher de provérbios, sempre tem uma mulher perfeita. Eu falo que ela é até ninja, né? Ela é ninja. Ela é ninja. Ela tem a mão pra ela ser no final do dia. Ela é ninja. Mas se ela, se tá aqui, é porque nós podemos, nós conseguimos. E a mulher, ela tem essa sensibilidade de tomar conta de muitas coisas. De tudo. Mulher tem isso, né? Pode fazer um monte de coisa. E Deus é lindo. Eu vejo o mover de Deus tão grande, mas tão grande. Vou falar no Brasil, né? É, trazendo mulheres pra falar essa verdade que nós não podíamos falar, mas muitas romperam, estão falando, hoje nós estamos aqui falando. Isso pra mim é florescer entre os espinhos. Pra nós é florescer. Porque os espinhos estavam tomando conta. Sim, nós estávamos ficando sufocadas. Verdade. Graças a Deus a gente tem essa liberdade, né? O Senhor tem dado essa liberdade pra nós. Isso é louvável. É motivo de nós glorificarmos mesmo o nome dele, pelo que ele tem feito no meio das mulheres, né? Isso que nós estamos, vivemos, isso que nós temos a observar, nós precisamos passar pras mais novas. Né? Que temos, sim, se casou, coloca na mente em ter filhos. Filhos são bênção dentro do lar, né? Temos que nos posicionar também, né? Nos posicionar contra esses princípios que o mundo tem colocado na mente dos nossos adolescentes como correto e dentro de casa bater na tecla. Não, não é assim. A palavra de Deus é o princípio, né? Ela é a base da nossa vida, é o nosso manual de fé, é o nosso manual de conduta. Né? É o manual do Criador, né? Do fabricante. Ele deu todas as instruções pra nós aqui. Não tem erro. Não tem erro. Se nós seguimos essa palavra, não tem erro. Não tem. Né? E até com ela, nós temos a arma perfeita pra combater o mundo. Né? É a arma perfeita de combate. Essa aqui é infalível e o mundo não tem. Não tem. Né? Essa é infalível. E fala, né? Que tá ultrapassada. Né? Que não é bem assim. A gente tem, no meio cristão, tem alguns falando que precisa abrir uma nova versão da Bíblia. Precisa ser atualizada. Bom. Né? Atualizada. Né? Ela é livre. Ela é inerrante, palavra de Deus, né? É. Ela tá aí até hoje e ela, assim, ela ainda não acabou. Não. De jeito nenhum. Que mulher quiser fazer da vida dela uma benção é através da palavra dos ensinamentos do Senhor, né? E o quanto que eu precisava de colocar isso em prática. Eu falo que eu errei muito. Eu errei muito. Sabe? A gente... É inerrante. Deixei os espinhos afetar mesmo. Muito mesmo. Uhum. Entendeu? Deixei ser afetado. Hoje eu vejo se eu pudesse. Eu falava assim. Eu falava assim. Se eu tivesse... Igual aqueles filmes. Uma máquina de voltar no tempo. Se ele entrar naquela máquina e voltar no tempo. E fazer diferente. Eu faria. Mas, assim, o amor de Deus é tão bonito por nós. Né? Ele tem o momento certo de agir. Ele vai agindo na vida da gente de uma forma tão maravilhosa e completa. Que ele nos ensina. Dia após dia. Na palavra dele. No conhecimento. Por isso que eu amo as escolas dominical. Sabe? Ele fala assim. Que é onde a gente vai aprofundando. E assim, vai fazendo a mudança que necessita. E a gente vê como que o Senhor trabalha de forma bonita. E isso ajuda muito a mulher. Na criação. No lar. Então, é assim... É maravilhoso isso. Não tem nem palavras para descrever. Essa palavra maravilhoso manual. Eu falo livro de receita. E nós temos a instrução para ser uma mulher empoderada, cheia do Espírito Santo de Deus. Nós temos a instrução para ser uma boa mãe. Uma boa esposa. Uma boa empresária. Sem fugir dos princípios. É. Não precisa fugir. É tão mais suave. É tão mais suave. É tão mais tranquilo. É tão mais leve, né? É. Não precisa fazer protesto. Não, tá aqui não. O assunto vai ficando muito bom. Mas o nosso tempo encerrou. A Dani já esgotou. Nós temos um tempo. É muito bom. Nós vamos voltar a conversar, né? Sandra. Tá aqui, né? O segredo tá aqui. Tá na palavra. Tá na palavra. É, Helen. Você falou um pouquinho, né? Então, eu vou deixar você despedir. Deixar uma mensagem para as mulheres. Que Deus abençoe. E hoje a Helen vai encerrar para nós. Então, mulheres. Seja como Sara. Confiante em Deus. Não desista das promessas que ele tem para você. Seja uma mulher idônea. Seja mulher de Deus. Cobre-me com tuas mãos. Com poder. Vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vêm. Sobre a tempestade eu voarei. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Sabes bem que em Cristo firme estás. Se o trovão e o mar se erguendo vêm. Sobre a tempestade eu voarei. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vêm. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. 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 Pede, Senhor Jesus. Espero que você e sua casa estejam bem. Passando para deixar uma palavra para o seu coração. Registrada em Mateus capítulo de número 4. Versículo 1 a seguir, que diz o seguinte Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo E tendo jejuado quarenta dias e quarenta noites, depois teve fome E chegando-se a ele, o tentador disse Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães O Senhor Jesus está começando o seu ministério Ele acabou de ser batizado no Rio Jordão, jejuou E agora o inimigo vai tentar desvirtuar a visão ou tentar tirar Jesus do propósito É interessante que a primeira tentação ou a primeira fala do inimigo para Jesus É tentar tirar de Jesus a convicção de que ele era Filho de Deus De que ele tinha um Pai amado, um Pai eterno Era exatamente fazer com que ele se sentisse só, largado Que ele ficasse decepcionado E essa é uma artimanha do inimigo ainda hoje O inimigo lança no coração de algumas pessoas Que você nunca vai ser um verdadeiro cristão Você nunca vai conseguir ser Você nunca foi amado E aí começa a lançar dúvidas no coração de alguns cristãos Só que Jesus, ele dá uma resposta assim gloriosa Porque voltando na história, se nós voltarmos Nós vamos ver que Jesus havia sido batizado por João, o Batista E quando foi batizado, ele está saindo das águas E aí ele ouve a manifestação do próprio Pai Dizendo, este aí é o meu Filho amado Eu tenho prazer nele, a minha alma se alegra nele E aí, todos ouviram isso E quando o diabo conduz ele ao deserto Ou melhor, desculpa O Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto E o diabo apareceu Quando o diabo vai tentar Jesus Ele é a primeira fala Se tu és Tentando exatamente tirar Jesus, a convicção Mas Jesus dá uma resposta pra ele Diabo, você chegou atrasado Porque lá no Jordão Não foi só eu quem ouvi Eu ouvi a voz do meu Pai Dizendo Que eu não sou só filho Eu sou amado E aí ele vai responder Nem só de pão viverá o homem Nem só do pão físico viverá o homem Mas de toda palavra que procede da boca de Deus Quando nós lemos a Bíblia É Deus falando conosco Deus, ele é o único autor É o único livro escrito A Bíblia Que nós quando lemos O autor se manifesta É como se o verbo que salta A palavra, não é só a palavra É o verbo de verdade Que é o próprio Cristo Ele se manifestasse E abraçasse o leitor Então Quer ter paz na vida Quer ter sucesso na vida Palavra de Deus Sem palavra Sem a Bíblia Nós não conseguiremos Vencer as dificuldades As tribulações desta vida Nós Teremos a nossa Nossa vida confusa Confundida pelo inimigo Agora a Bíblia diz Que aqueles que esperam no Senhor Jamais serão confundidos Deus te abençoe Em nome de Jesus Quero orar para a sua vida Em nome de Jesus Pai Queremos te agradecer Porque o Senhor Além de nos chamar Para sermos filhos Ainda nos deixou Uma regra de conduta e fé Que é a palavra do Senhor Ajuda-nos Nesses dias de tanta De tanta tristeza Dias sombrios Que o Senhor nos ajude A sermos Quem o Senhor deseja Que nós sejamos Nos ajude A enfrentarmos as dificuldades Com a palavra Pela palavra No nome do Senhor Jesus Abençoa este ouvinte Abençoa esta família No nome do Senhor Jesus Oramos agradecidos Amém Abençoa este ouvinte Abençoa este ouvinte Abençoa este ouvinte Obrigado.